E hoje é dia de montar estação da Featesc. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considera se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Já faz alguns meses, na verdade já está fazendo um ano, que eu adquiri a estação Campestre da Featesc para ter na minha maquete. Entretanto, por uma série de motivos, e aqui vocês podem ler preguiça, eu ainda não havia montado esta estação. Ela vem na forma de kit, com as peças separadas tendo que ser coladas. Eu gravei o processo de montagem e vou compartilhar com vocês, inclusive os erros que eu cometi durante o processo. Bem, aqui nós temos a estação Campestre da Featesc. desmontada. A primeira coisa que tem que fazer é a embalagem que eu já fiz e desmontar as árvores de peças onde vêm os vidros, vêm as mãos francesas, eu já fiz isso também. E aqui são as peças. Vamos separar uma por uma para saber melhor o que que tem. E aqui estão todas as peças da estação Campestre. A primeira coisa que tem que fazer agora é pegar uma lixa e remover essas pontinhas que ficam. Dá para usar uma faquinha também, mas eu vou usar uma lixa mesmo. É bom usar a lixa, porque assim você cria também micro ranhuras onde a cola vai pegar e aderir melhor uma peça na outra. E tem que fazer isso em todas as peças. As que não tem nenhum tipo de pedacinho plástico sobrando é bom também lixar. Dá só uma lixadinha básica para a cola pegar melhor. Vocês dão licença que eu vou sentar. Nas portinhas eu só vou passar lixa na base para tirar os restos de... A ligação com a peça e a árvore e a câmera não está focando, desculpe. A minha recomendação é que faça isso com bastante cuidado. Porque as pecinhas sempre são bem frágeis. Agora com todas as peças lixadas é bom você passar um pincelzinho nelas. No caso eu não peguei o pincel, tem que pegar, né? Passa um pincel nela só para tirar aquela coelhinha que fica. E aí uma recomendação em relação às mãos francesas. Tem um lado reto e os outros dois tem o que ser o entalhe da madeira. Esses daqui vocês não lixam. Não sei se a camiseta está afirada. Agora que a gente já tem todas as peças limpas e prontas a gente pode começar a diversão. Super cola que eu não vou falar a marca mas todo mundo sabe que é Super Bonder. Um potinho para colocar dentro para ele não ficar torto e vazando. E papel higiênico. Se ele parar no lugar porque está o ventilador ligado. Vocês podem ver que aqui dentro tem até a a área do encaixe a área do encaixe para essa peça onde ela deve ser encaixada. Então primeiro passar cola nessas bordas aqui. isso daqui está aberto ou não? preferencialmente o cheirinho lacrido super bom. Não consegue, né? Daí com um palitinho de dente que eu acho que não está aparecendo você dá uma espalhada na cola pela superfície da peça e então encosta uma na outra e faça porção. Se achar que faltou cola pinga um pouquinho no lugar onde você não vai colar a mão pega o palito de dente tenta passar por cima inutilmente igual eu estou fazendo. Daí você pega essa outra peça que é o reforço e posiciona ela. E vamos ter que lixar mais um pouquinho porque a peça está com uma rebarba. Belo câmera que eu sou estou fumando o vento. felizmente ficou uma falha e nem colou na verdade não tentativa 2 a gente encaixa aqui não ficou bom ficou ruim e apesar dos percalços de certa forma pelo menos já está pronta. E aí a gente vai ter que ficar a gente vai ter que ir E a colar as janelas eu vou passar cola diretamente aqui e não na borda da janela. Mas se você achar mais fácil passar na borda da janela não tem problema. Esse aqui eu vou usar um apoio que não vai dar altura. Música Música Pelo menos nossa estação agora tem janelas. Está melhor do que muita estação por aí. Agora vem a pior parte. Que é juntar as paredes da estação. Tem que ficar atento para que lado é o correto. Música Música E agora você deixa a estação colada no papelão embaixo. Música 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 E eu colei tudo errado. Errou! Parabéns pra mim. E colei tudo errado. Viu, gente? Acontece até nas melhores famílias. Esse lado ficou meio arzinho. Pra vocês verem o que eu fiz errado. Eu colei esse lado aqui e deveria ser pra baixo. Eu inverti ele. Tinha que ser desse jeito. Então eu já tô deixando de aviso aqui pra vocês. Prestar atenção nisso. Deixar o lado liso pra cima. Que é pra facilitar colar o telhado. Vamos lá. Lado da telha da cumieira sempre pra cima. E agora você fica umas 3 horas segurando. Pra ele colar bem. Não ficou perfeito. Ficou uma diferencinha. E apesar de todos os percalços. Tá pronta. Não ficou maravilhosamente boa, mas... Não é assim nem um brastemp, mas... E aqui ela está pronta. E logo vai estar na maquete recebendo os passageiros dos trens imaginários. Bom, não é tão imaginário assim, né? Os trenzinhos existem. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique aí no gostei. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Para fortalecer as nossas atividades. E vocês não perderam em nenhum novo vídeo. Até a próxima.